Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês um smartphone da Vivo, galera. Esse monstro que está aqui na minha mão. Pensa num smartphone topzaço de linha, cara! Que monstro! Esse daqui é o Vivo Next 3S. Antes de vocês falarem assim, Rodrigo, esse smartphone não vai funcionar no Brasil, não vai ter as bandas, não vai ter Play Store... Esquece tudo isso, cara! A versão chinesa da Vivo é muito diferente de todas as outras. Esse smartphone tem todas as bandas, todas as frequências do 4G, 4.5G, banda 3, banda 7, banda 20, 28... E também rede 5G rodando nesse smartphone. E ele tem também o idioma português de Portugal. E, inclusive, instalar Play Store nele é muito simples. No vídeo eu vou mostrar para vocês. É menos de um minuto. Não precisa de nenhum tipo de tutorial para você instalar Play Store nele. Então, ele é completo, vai rodar em qualquer lugar do planeta, com a Play Store, com serviços Google, sem problema nenhum, beleza? Esse smartphone, esse monstro aqui, ele tem 8GB de memória RAM com 256GB de armazenamento. Uma bateria muito, muito top de 4.500 mAh com carregamento turbo de 44W. O processador dele não poderia ser diferente disso. É o mais top, o mais atual, o mais recente, o mais potente do mercado até então. É o Snapdragon 865, conciliado com uma GPU da Adreno 650. Ele tem uma tela Super AMOLED de 6.89 polegadas com botões debaixo da carcaça. Você tem que pressionar na lateral do smartphone para você ter o botão Power, volume mais e menos. É tudo na base da pressão ali. Ele não tem botões físicos. E a tela dele é aquela tela estilo cascata, rodeando a carcaça toda do smartphone. Realmente é muito lindo, cara. Ele tem uma taxa de preenchimento de tela também de 98% e uns quebrados. É uma taxa quase que 100% de ocupação de tela. É realmente muito lindo e muito top. Três câmeras traseiras de 64 megapixels, sensor principal, com abertura f1.8 e mais duas câmeras de 13 megapixels. Uma câmera frontal de 16 megapixels com flash na frontal. A câmera levanta, uma câmera pop-up e traz junto um flash ali. Mas antes de eu abrir a caixa desse monstrim que está aqui na minha mão, se liga aqui no canal, se você não for inscrito ainda, se inscreva, deixa aquele like, compartilha o vídeo bastante, que isso ajuda muito. E marca o sininho de notificações. Por que você vai marcar o sininho? Na semana que vem eu já vou ter mais um smartphone aqui da Vivo, que é o Vivo X50 Pro. Então se eu fosse você, não deixaria de marcar esse sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos que aqui só tem novidade, beleza? Caso você queira importar o seu smartphone Vivo Nex 3S diretamente da China, no link vai estar aqui na descrição do vídeo, dessa mesma versão que eu comprei. E lógico, também os links e instruções para participar da rifa desse aparelho vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Me sigam pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e participem dos meus grupos de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês, beleza? Bora lá então para esse unboxing e review inicial com primeiras impressões desse monstraço que está aqui na minha mão, Vivo Nex 3S. Partiu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 2 aqui, de novo aqui, show de bola. Galera, vai rodar sem problema nenhum, beleza? Agora aqui vamos acessar o aplicativo de câmeras, já fiz aqui algumas fotos e imagens que eu já vou rodar para vocês, mas aqui ele tem a opção de retrato, modo noturno, tirar fotografia, que é o modo foto normal, ultra wide angle, zoom ótico de 2x e zoom digital máximo até 20x. O vídeo dele, ele faz vídeos em 4K a 60fps e aqui no modo mais, também você tem a foto de 64 megapixels, panorâmica, live foto, câmera lenta, timelapse, profissional, colar stickers, vídeo divertido e job vision, que eu não sei o que é. A gente vai fazer alguns testes e eu vou mostrar para vocês tudo agora aqui. Tchau, tchau. Aqui galera fazendo o vídeo com a ultra estabilização ativada que é uma coisa impressionante. Realmente aqui com o Vivonext 3S, vamos dar o foco aqui, vamos ver, foco muito rápido, porra, muito show, muito show, top cara, top. Agora eu vou mover aqui rápido a câmera, ó, para baixo, para cima, olha isso cara, olha a estabilização disso. Ele não mexe cara, não mexe, foco muito rápido também, show. Aqui agora galera, ó, com a câmera frontal de 16 megapixels do Vivonext 3S, tá vendo aqui que tem uma estabilização boa, ok? Não tá aquele dia muito ensolarado, na verdade tá um pouco nublada, né, vocês tão vendo aí. Mas o HDR dele, para frontal, eu tô achando que não tem não, tá vendo? Mesmo sem, sem tá aquele solão, o HDR tá dando uma perdidinha lá, lá atrás, tá botando tudo branco, tá vendo? Lá tá cheio de nuvem, e aqui a gente não vê nenhuma nuvem. Vamos rodar aqui para o outro lado, aqui agora, é uma coisa lá, ó, tá vendo? Ele fica com tudo branco lá atrás, então para frontal aqui não tá tendo um controle legal de HDR não. Quando tiver aquele solão, eu acho que isso aqui vai ficar muito, muito zoado. Mas tem uma estabilização boa e uma qualidade de imagem também muito boa. E aí galera, fala a verdade, o smartphone é topzaço ou não é, cara? Muito show, muito show. Umas câmeras muito boas da frontal, acho que falhou um pouquinho no HDR, mas isso não vai tirar a beleza e a performance em cara, a máquina que é esse aparelho. Olha que coisa linda, cara, meu Deus do céu. Quem diria que a gente chegaria a um nível desse, né, de aparelho tão top, que rodasse tudo tão rápido, que tivesse uma tela tão bonita, uma frontal toda preenchida. Isso aqui realmente é um sonho, galera. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like aí no vídeo, compartilhe bastante também para que todo mundo possa conhecer. Não deixe de me seguir nas redes sociais, participar dos meus grupos de cupons e promoções e das minhas rifas também, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!